Microsoft PowerPoint, apresentação baseada em modelos. Bom, como nós já vimos agora aqui na nossa primeira aulinha, os conceitos iniciais, conhecendo as ferramentas, mas por padrão, geralmente você cria um novo slide e ele vem em branco. Mas, se você preferir, aqui na hora de criar um novo, você pode pegar, ao invés de uma apresentação em branco, e ter que fazer todo o processo de pintura que a gente vai ver ainda, como eu falei, é muito mais prático, então se você quiser, já vou mostrar aqui para você, para você criar um modelo pronto. Então, tem vários modelos já prontos, já com animações. Eu vou pegar um modelo aqui, digamos esse aqui, evento principal. Então, eu vou escolher ele aqui. Ele já está me mostrando aqui o modelo dele, como é que vai ser. Eu ainda posso, se eu quiser, posso determinar outra corzinha aqui para ele. Digamos que eu vou pegar esse aqui mesmo. Então, agora eu mando criar. Prontinho. Então, ele já veio. Esse é o modelo. Já veio aqui a área para o título, a área para o subtítulo. Parece um negócio de partido, não sei o que. Mas, tranquilo, aí está. A partir de agora, a partir de agora, o que eu vou fazendo é sempre criando um novo slide. Então, esse aqui é o primeiro slide. Lembrando, você que você pode mudar aqui o layout, como nós já vimos na primeira aula. Não, mas quero que o primeiro layout comece dessa forma aqui. Note que ele muda a estrutura aqui, conforme você escolhe o modelo. Por exemplo, se eu voltar aqui para o título, o título é assim, meio inclinadinho, com essa textura de tijolos à vista aqui aparecendo. Mas, aqui, cada novo slide que você cria, o novo slide é assim. A partir do primeiro, eu vou criar já um segundo. O segundo vai ter, sei lá, ela vai ter um título e conteúdo. Então, aqui vai ser só o título. O segundo, já veja que já mudou a estrutura. Vai ter um título e um conteúdo. O próximo slide que eu for criar vai ter três colunas. Você vai ter um título e três colunas de texto. Então, você vai criando dessa forma. Aí, você entra em cada um deles. Ah, não, mas não gostei desse modo de slide. Beleza, vamos trocar. Posso trocar? Olha só, nós temos aqui... Sim, nós temos aqui em cima a guia design. Que é justamente para você trocar se você não gostou. Só que ele vai trocar desse modelo de evento principal. Tu escolhe um outro modelo. Você clicou, ele aplicou em todos eles. Então, em todos os modelos ele vai aplicar. Olha só. Nesse caso aqui, o título, ele já tem uma textura padrão. E para os demais itens, já não tem aquela mesma textura. Tem só um filetezinho azulzinho, né? Então, é importante que você mexa. E eu sempre gosto de mostrar isso aqui já de cara. Para você já se encantar com o programa. Para você já definir o que você quer trabalhar. Antes de nós começarmos a criar todos os slides da forma. Colocando imagem, posição do título. E depois você trocar. Tá? Então, até porque na hora da gente criar. Quando a gente for criar, você já vai escolher o modelo de sua preferência. Né? Eu vou abrir aqui. Ah, não. Quero esse modelo aqui, ó. Olha que show. Não, não gostei desse modelo. Eu quero um modelo com moldura. Olha, esse aqui tem moldura. Bem título. Os demais já não possuem nada. Assim, ó. Na verdade, dos modelos que tem aqui. Tá? Muito. Eles mudam muito pouco, né? Das versões. Das versões anteriores. Para essa versão nova aqui. Ó. Muito pouco. Mas eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma aqui. Claro que dependendo da apresentação. Vai colocar uma coisa mais sóbria, né? Não vai enfeitar tanto, assim. Olha só. Papelzinho de parede atrás, ó. Então, tudo depende de qual vai ser o intuito da sua apresentação. Tá? Esses aqui são os modelos do design. Design. Aqui, do design do PowerPoint. 2016. Mas, aqui no meu arquivo novo. Nós temos aqui, ó. Os templates que a gente chama, ó. Madison. Então, tá aqui o template Madison. Criar. Para ver que esse template aqui, ele não está lá no design. Tá? Então, é diferente. Aqui no design é para você trocar o que você já tem por um modelo aqui dos designs aqui da própria ferramenta, tá? Mas os templates que a gente chama de modelos prontos para você criar. Você vai escolher aqui no meu arquivo novo. Ah, eu quero aqui Atlas. Ó. Esse aqui é o Atlas. Pode ver que esse aqui, ao contrário daquele primeiro, não tem mais modelos de cor. Eu não quero. Até o seguinte. Mas, ao invés de clicar isso aí, aqui embaixo, ó. Pode ver aqui, ó. A setinha para a direita, tá vendo? Aqui ele troca de modelo. E aqui, você troca aqui dentro, ó. Como é que ficaria, por exemplo, os demais layouts, se você fosse criar. Tá? E aqui, então, você escolhe outro modelo. Ele troca de modelo, ó. Então, vamos trocando assim, ó. Ah, como é que ficaria isso aqui, será? Vamos trocar aqui, ó. Ah, se você fosse inserir imagens, gráficos, ficaria dessa forma. Isso aqui. Ó. Ah, legal, bacana. Então, é bem legal, porque você consegue verificar bem antes. Além, claro, de você já escolher uma outra cor, né? Aí, depois, você vê como é que vai ficar o design com aquela cor. Ó. Então, você pode passar dessa forma aqui. Né? Ó. Podemos passar dessa forma aqui. Ou você fecha, você visualiza diretamente qual você quer. E você escolhe. Tá? Não, mas eu quero, por exemplo, eu quero, por exemplo, esse com profundidade aqui, ó. Ó. Mais imagens, como é que ficaria? Ele tem um degradêzinho lá atrás, né? Ó. Parece que ele tá solto numa caixa com profundidade, que dá esse efeito. Ah, não, quero isso aqui, ó. Trilha de vapor. Ó. Fundo escuro. Tá? Então, isso aqui são os modelos pessoais. Ainda tu pode escolher aqui, ó. Eu quero só, por exemplo, o modelo de negócios. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar online, modelos online, pra você escolher modelos de negócios, ó. Então, só pra reuniões, fim de negócios, tal. Aí, ele já abriu uma categoria aqui ao lado, ó. Isso aqui é muito parecido com o que o próprio Microsoft Word tem, né? O Excel também tem bastante modelos. Enfim, programas da Microsoft. Aí, estamos no negócio, tem 238 modelos. Apresentações, que é justamente pra você fazer uma reuniãozinha, fazer uma apresentação. Ó. Alguns se encaixam, né? Em várias categorias. Eu quero uma coisa só pra educação. A minha esposa professora, por exemplo, né? Ela usaria alguma coisa nesse sentido, ó. Tem pra música, tem pra professora. Ela é de educação infantil. Então, depende da sua área. Você vai escolher um desses modelos aqui, né? Ah, eu quero alguma coisa de animação. Animação são itens animados, né? São apresentações que realmente tem animação. Que foto vai, desce, sobe, vem do fundo, rotaciona, gira, né? Ó, ciência. Vídeo. Que são próprios pra você fazer apresentações com vídeo. Ok? Então, olha que legal que é. Então, tu pode procurar diretamente, página inicial, ou você escolhe direto por aqui, ó. Eu quero por setor, eu quero... Ah, esses aqui são os que você já clicou aqui no lado. Tá? Pesquisa sugerida, apresentações, negócios, educação pessoal. Né? Então, tu pode colocar aqui assim e pesquisar algum novo item. Se tiver na internet, ele vai chamar pra você. Então, veja que você consegue fazer aqui muita coisa legal. Né? Muita coisa legal mesmo. Tá? Então, você consegue criar um modelo. E a partir desse modelo aqui, tu consegue, vai criando, né? Nós vamos, além de mudar o layout da forma que você quiser. Nós já vamos criar. Então, começar a criar pra valer. Você vai criando aqui novos slides. Até quantos você precisar. Claro que depois tem toda a parte da animação que a gente vai fazer. Mas, se você não gostar, a gente vem aqui e troca. Não, não é aqui. Desculpa. Aqui são os modos de cores. Aqui, ó. E você troca, então, alguns modelos. Ok? Então, é isso aí. Então, eu peço que você veja bem essa partezinha. Porque deve ter muita coisa legal aqui. Com certeza vai ter um modelo que se encaixa a você. Certo? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.